Música Tenho o tatu com a sua flauta O gato falou Suba aqui tatu, vamos formar uma banda Mas o tatu falou Eu não sei subir no telhado Venha o porco com o seu tambor O gato falou Venha aqui porco Vamos formar uma banda Mas o porco respondeu Eu e os porcos não sobem no telhado Olá Ainda estamos na Escola Municipal Mercedes Braga E este vídeo terá como foco A alfabetização e as peculiaridades da aprendizagem Nós observamos de uma forma geral Que o ideário da educação inclusiva Ele está presente de forma bastante ampla Em todas as legislações Em toda a política educacional do nosso país Dessa forma nós observamos também A universalidade do ensino Que tem contribuído para que as salas de aulas Se tornem espaços cada vez mais heterogêneos Uma grande diversidade de alunos Isso se torna um grande desafio para o professor Organizar um trabalho de forma que ele Possa garantir a aprendizagem E uma educação de qualidade para todos esses alunos Considerando as suas características individuais As suas limitações e também as suas potencialidades Essa concepção de educação inclusiva Ela nos faz pensar que as práticas tradicionais Que muitas vezes são praticadas nos ambientes escolares Com uma ênfase extrema na memorização e na repetição dos conteúdos Não satisfazem, não estão adequadas a essa demanda da escola inclusiva E isso torna um desafio muito grande para o professor Organizar um trabalho de modo a reconhecer e valorizar também essas diferenças Em relação à alfabetização Nós vimos nos nossos materiais da disciplina Focada na questão da deficiência intelectual Da surdez e também do autismo Na aula de hoje nós contamos com a contribuição da professora Juscelene Ela vai nos relatar a partir das suas experiências Como é trabalhar com uma sala de aula heterogênea E que possui alunos com condições peculiares de aprendizagem Contamos novamente com a colaboração da professora Juscelene Ela vai nos contar como ela trabalha a alfabetização Considerando a heterogeneidade de alunos A diversidade de alunos numa classe de alfabetização Professora, como lidar com essas dificuldades que os alunos apresentam? Que tipo de atividades que nós podemos desenvolver Considerando essas condições peculiares de aprendizagem? Então hoje quando a gente fala de dificuldade É um tema que é bastante discutido Mas é que ainda falta muito a ser pesquisado Muitas coisas ainda precisam ser organizadas Na própria formação do professor Para que ele entenda certas situações Para que ele desenvolva atividades dentro da sala de aula Então eu acredito assim Que primeiro é a valorização da imagem E da individualidade desse aluno Desenvolver isso com o aluno Respeitando o limite dele Respeitando as suas características E a alfabetização ela tem muito Se nós formos olhar Nos nossos dedos não são iguais Um do outro E a criança também Ela não é igual Mas aproveitar esse momento Da troca de atividade entre eles Para que eles cresçam um junto com os outros E os alunos com dificuldades Nós precisamos fazer algumas adaptações Eu já trabalhei há algum tempo Com alunos com deficiência intelectual Com autismo Com surdos Então o professor Ele também precisa buscar conhecimento Uma formação específica Todos os dias E primeiro lugar Também observar Cuidar dessa individualidade do aluno A partir de então Eu faço algumas adaptações das atividades Então durante esse ano Nós tivemos Ano passado também Nós tivemos uma aluna com autista Esse ano um aluno com uma dificuldade de aprendizagem Aonde nós preparamos um planejamento Com algumas modificações E um atendimento com ele Desde o início do ano Onde foi Quem nos auxiliou Foi a psicóloga do município Que deu algumas dicas Do que ser trabalhado com essa criança Então no início do ano Ele não se reconhecia Não sabia o seu nome Não sabia a diferença Entre as suas partes do corpo A diferenciação entre menino e menina Algumas dificuldades de fala Apresentação de gagueira Na sua fala E ele tinha um repertório de fala Mínimo Não reconhecia alguns objetos Então que forma que foi feito com ele Então iniciando o reconhecimento dele As partes do corpo O reconhecimento das cores Atividades sendo trabalhadas Junto com os colegas Mas também em alguns momentos De forma individualizada Trabalhando com ele de forma individualizada E fazendo algumas adaptações Com materiais simples Que muitas vezes a gente acha Que a adaptação precisa ser algo caro O material que precisa ser comprado E não a gente pode fazer isso Com simples Tendo alguma criatividade Com algum material simples Você consegue fazer isso Então nós fizemos Ele não reconhecia o nome Igual as crianças já vêm Muitas vezes reconhecendo A sua primeira letra do nome Escrevendo Ele não se reconhecia nem a si Ele riscava todas as atividades Não conseguia cortar Então nós precisamos fazer Desde o início um trabalho com ele Então a caracterização dele Que ele era um menino As partes do corpo As funções Alguns trabalhos até de coordenação motora Com a dificuldade dele Então alinhava Trabalhava algumas questões Da mão Ou pegar do lápis Ou a questão da força Da cola Da tesoura Que ele não cortava Ou ele picava De qualquer jeito O papel Limites também Então foram trabalhados Junto com o espelho Reconhecendo as partes do corpo Mostrando as letras do seu nome Utilização de algumas fotos Do aluno A todo momento A todo momento As letras junto com ele Para que ele reconhecesse o seu nome Fazendo atividades com recorte Dando sinalização Para que ele recortasse Esses desenhos Em formato de brincadeiras De que a tesoura Era um carrinho Que ele precisava seguir Essa linha Essa estrada Então brincadeiras Dessa forma Que foram desenvolvendo Além do desenvolvimento Da oralidade Questionar Ler para o aluno Mostrar figuras A todo momento Figuras E nome de objeto Que fez com que o aluno Criasse um repertório Muito maior Do que ele teve Agora no final do ano Até o reconhecimento Do seu próprio nome Então esse material Que foi uma avaliação final Feita com um aluno Ângelo Que apresentou Algumas dificuldades Então necessitando De algumas adaptações Então nós podemos observar O reconhecimento E a escrita da letra A O aluno então Não fazia nenhum registro Em folha No início do ano Não conseguia nem reconhecer Se como Quem seria ele Como né Com o seu nome Então o registro O reconhecimento Da letra A Outras letras Também O E É uma tentativa De escrita O desenho Essa criança Está iniciando Também O desenho A representação De um texto Lido Como o texto Que foi colocado Foi da borboleta De um jardim Então ele falou Que ele ia desenhar O jardim E a borboleta E que a borboleta Era bonita Aqui também Nós podemos observar A questão do uso De limites Já na pintura Reconhecimento De algumas cores Que o aluno É capaz de fazer O uso do seu Recorte Já com alguns limites Atividades Atividades para que ele Reconhecesse A questão De sequência Menor Maior Aonde ele conseguiu Atingir O objetivo Até o final Do ano Então Nós podemos Observar Através Também Da avaliação Que ele tem A noção Aonde que tem A quantidade De menos De mais Aonde está Embaixo Em cima Maior Menor Dentro Fora Aqui Foi colocado Várias letras Para que ele Observasse E organizasse E não tivesse Apenas a quantidade Exata De letras Do seu nome Então ele colocaria Inicialmente Essa atividade Ele reconheceria As letras E ele colocava Dentro da Caixinha Guardava Nos primeiros Dias Como vocês Podem ver Até tem Algumas Caixinhas Que elas Foram Danificadas Porque ele Não tinha Os movimentos Então No final Do ano Ele já Conseguiu Fazer As atividades Normalmente Chegando Até o seu Registro Então Esse jogo De alinhavo Nas caixas Formando formas Geométricas Também Para que o aluno Desenvolvesse A sua coordenação Motora Fina Então O aluno Ia alinhavando Trabalhando Com a questão Do cordão Com vários Tipos De peças E até O reconhecimento Dos números Então Aqui tem Várias peças E vários Cordões E também As partes Do corpo Então Alguns Jogos Algumas Brincadeiras Que nós Realizávamos Com ele A montagem De alguns Brinquedos Algumas partes Do corpo O menino A menina A função Que cada Parte do corpo Exercia Do que era Do andar A cabeça Os olhos Então Ele já Conseguia Fazer Também Os desenhos Trabalhando Todas as partes Do corpo Então Tudo feito Com a Participação De alguns Elementos Que foram Concretizando Essa Aprendizagem Muito bem Com a fala Da professora Nós observamos A importância Da adaptação Ou flexibilização Das atividades Que é uma temática Que nós discutimos Também Na nossa disciplina O aluno Independente Das suas dificuldades Das suas peculiaridades Ele tem As suas potencialidades E o desafio Maior Para o professor É considerar Essa potencialidade Do aluno E é justamente Esse trabalho Que faz com que Esse aluno Realmente tenha Um desenvolvimento Ao longo do ano Letivo O foco central Na sua potencialidade E não na sua Limitação É isso Que traz Realmente Uma grande Diferença Para o trabalho Do professor Na alfabetização E não na sua Legenda Adriana Zanotto